salve salve rapaziada começando mais um videozão aí no canal shake gfm blog rapaziada que é novo aí no canal se inscreve e deixa aquele like pra nós para fortalecer nós galera hoje tirei o dia para dar um grau pelo menos essa cabine aqui nas rodas não vou lavar o caminhão todo o caminhão tem mundo porque provavelmente deve viajar essa semana e chega ali por causa de 5 6 quilômetros eu sujo esse caminho tudo fica do estado que tá então vou lavar dar um grau só na cabine aqui sem gosta nele está sujando e graças a deus vim lado tinha agosto foi ficou bom melhorou coloquei a tampinha que eu tinha perdido um eu consegui prender aqui com parafuso fiz uma chapinha para colocar aqui coloquei atrás da porca consegui prender eu quero ver perder só se for o parafuso mesmo vou colocar a tampinha de porta vou dar um grau lavar pelo menos a cabine aqui rapaziada está muito sujo caminhão eu vou ter que levar esse caminhão na anteneira só pode ficar quebrou está arranhando toda descascando ali e votada na lavada na cabine dele galera então no grau se der tempo eu vou dar uma cira é muita gente perguntando quanto eu gastei rapaziada para mexer no caminhão lá no tiago nessas coisas que eu mexi na porta de imolação ajuda a tadeu mas não mexeu em muita coisa né galera mexeu um pouco a coisa só que é coisa que precisava fazer esse está com um embuchamento ruim não tá muito bom eu tenho que embuchar ele e eu olhei ele assim mesmo vou tá falando para vocês tudo que eu fui gastei tudo que eu gastei eu vou dar um grau na cabine dele dá uma lavada para mim na cabine no tanque tem que voltou a vazar de novo eu acho que eu vou se eu for ficar com ele eu vou mandar fazer outro tanque porque já arrumamos esse tanque está vazando de novo e vem começando a me dar trabalho assim eu não gosto não vai dar um talento aí cabine de lavar tudo e rapaziada que foi feito lá né vocês viram nós trocamos a zona de freio dianteira dessa roda e do outro lado trocamos a zona de freio traseira desse lado e do outro colocamos tudo novinho e esse cobrou 60 reais em cada roda para trocar a zona de freio 60 reais em cada roda mas deu mais 140 para alinhar foi o alinhamento alinhou e foi o pneu está começando a comer nem sei se vai resolver que esse embuchamento não tá muito bom aí cobrou para alinhar né 140 e mais a mão de obra do fecho que eu não tô me lembrando o valor certo as mãos de obra de cada fecho fecho de moto teve que desmanchar os dois fechos de moto vocês viu no último vídeo e tava com mola quebrada né eu tinha uma mola messi em casa quebrada a ponta deu pausa desse lado de cá do outro lado eu tive que comprar uma mola lá na mão dele lá e foi 95 reais eu sei que tudo 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 que gastamos aí foi 650 reais rapaziada coisa que precisava fazer o freio do caminhão tava horrível agora melhorou parece igual falou se não melhorar agora o cilindro messi porque o pedal tava muito baixo ela tá achando que tava com ar no sistema mesmo fazendo sangria aqui em casa acho que eu não fiz bem feito e tava com ar no sistema que trocou a lona e fez a sangria lá ficou top o freideiro agora tá parando violento como você sabe né a traseira é frear e a dianteira é frear óleo ainda e tem que fazer esse embuchamento rapaziada agora eu tô em dúvida se eu pôr um eixo de ônibus para pôr um eixo de ônibus eu vou gastar em média quase os quatro mil ou se eu faço embuchamento desse e deixa isso aí mesmo ainda mais agora que eu troquei a zona de freio e tal tô pensando ver o que vai ser feito mas vamos dar o grau no caminhão e esse foi o valor que eu gastei vou dar uma lavada nele aqui depois eu mostrar pra vocês como ficou aí rapaziada deu famoso grauzinho de bomba né quando você para no posto só lavar as rodas e a cabine é o famoso grau de bomba que a turma fala então hoje só foi o grau de bomba mesmo e deu um grau na cabine dele aí e lá ver as rodas dos tanques e as gavetinhas e o lameiro só eu tive que dar um grau que tava muito sujo aí tô lavando as tampinhas tô colocando no lugar não tá sujo demais pelo menos a cabine não vai viajar no talento né e aí passar um preteador pretinho pra ficar daquele naipe do jeito que a gente gosta tem talento comecei a colocar na frente que já a de trás galera só tampinha com as tampinhas de porca faz hora de alumínio tem que ficar top demais ó você é louco no sonho era desse jeito aí e que ele foi adaptação que eu fiz rapaziada que 11 e 13 não tem tampinha de cubo para ele aquela ali é do 16 20 se eu não me engano e agora eu prendi as ali caso não solta fácil mais não tomara olha aí com as tampinhas como é que tem ficando agrada vou colocá-las acabar de lavar as aqui tô lavando colocar no caminhão passar um pretinho para ficar no talento não sei se eu tenho pretinho ali aí como é que ficou aos pouquinhos lá vamos deixando tudo no lugar já era para ter feito interno era para ter colocado as outras coisas mas igual falo que seja eu priorizo primeira mecânica rapaziada a mecânica tem que estar excelente e 650 eu gastei com freio poderia ter comprado o material de fazer interna dele mas preferência mecânica não tem jeito mas vai dar certo acabar de dar um grau nas tampinhas aqui para botar as no carro vai rapaziada o grau rolou né coloquei as tampinhas tudo aí como é que ficou filé aí que as tampinhas tem que colocar vou comprar do pau fácil para colocar as do meio ali que eu tenho uma criança também então tem que polir de novo aí só não como tem um pretinho pretinho acabou o chegado meu foi de trazer para mim e olha aí eu tô com o diferente e aí de um grausão nele aí hoje o caminhão tá bonito galera não é porque é o meu não pois acabar de montar ele todinho todinho uma colega meu foi esse caminhão não tem mais o que fazer não feita tem muita coisa ainda falta aqueles milha colocar ali que eu te mostrei para vocês faltam os foguinhos tem um trem que eu tô com dó de comprar mas eu tô muito afim de colocar as três corujinha ali no cantinho igual o cabelo colocou naqueles caninha aquela vez sabe daquele modelo lá fica massa falta muita coisa viu galera meu carro graças a deus nem no sonho imaginei que ele ficar de jeito motor 366 as rodas tudo de alumínio eu não nem pensava em colocar pelo menos duas eu queria colocar pelo menos duas horas de alumínio atrás graças a deus batalhando conseguimos colocar as quatro de uma vez olha aí galera aos pouquinhos com humildade pé no chão batalhando vamos chegando rapaziada nos objetivos dei só um grauzinho aí ver o lero galera que for de bh e região eu tô vendendo esse lameiro aqui viu rapaziada eu tenho que medir depois eu tô vendendo esse lameiro aí tô querendo 350 reais nele tá rolando comentários que a frase que vou levantar a traseira dele um pouco e esse lameiro vai ficar curto e vamos fazer outro lameirão para pôr no laranjinha e fechou rapaziada não para lubrificar hoje aproveitei passei aqui no toninho ele não tinha visto ele ainda galera que a mais antiga e lembra do toninho que foi o moço que lanterna o laranjinha e não foi ele que pintou ele só lanterna o não pintou eu trouxe aqui pra ele ver ele aproveitei e passei um pretinho aqui como é que ficou massa ele não tinha visto o caminhão ainda rapaziada depois que eu pintei aí já fiz o lançamento ele pede uma porta pra mim ele que quebrou e aí passei o pretinho como é que ficou top as rodeira pretinho passado ser louco que eu só fiz umas horas do caminho agora que tá doido todo sujo só um grauzinho na era o lério vocês no último vídeo aí e hoje eu vou tá indo lá lubrificar ele rapaziada tem muito tempo não lubrifico vou lá lubrificar ele dá aquele grau tem que lubrificar sempre caminhão então vou lá lubrificar ele viu o caminhão achou ficou muito bonito e realmente ficou né rapaziada pois que a gente pintou ele aí o caminhão ficou bonito demais montando os acessórios aos pouquinhos lá vai ficando top de novo né mais do que já era olha aí aí tô indo lá lubrificar ele lá no posto lubrificar filipão desmaiado ali filipão vai lá comigo lá de rolê e vão lá lubrificar o carrão aí é ele vai fazer o orçamento pra mim da porta lá que quebrou depois mostrar uma dobradiça mostrar para vocês ela quebrou o tio ó ó ó ó ó ó ele vai soldar pra mim e nós vamos pintar que sobro tinta lá tem que tentar de novo vai dar certo galera voltar em lá lubrificar o carrão, fechou?